Música E que é isso? A gente tá escutando Dá até o final Camila Nudes Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês Os meus recebidos do mês de novembro Como vocês podem ver Boa Eu deixei acumular Os meus recebidos do mês de novembro Pra vir aqui mostrar pra vocês em primeira mão Claro que eu não resisti, né? Já abri as caixinhas, mas eu não usei os produtos Gente, eu fui deixando tudo guardadinho Pra mostrar tudo pra vocês Então se você quer conferir quais foram os meus recebidos do mês de novembro Já deixa o seu gostei pra mim E se inscreva aqui no canal pra não perder os vídeos novos Gente, lembrando que tá tendo vídeo todos os dias Então se inscreve aqui É o botãozinho vermelho que fica logo aqui embaixo Tá bom pra você conferir os vídeos em primeira mão Vou começar por essa caixinha que estava aqui do meu lado Que são produtinhos da Ruby Rose Gente, eu adoro Ruby Rose Veio vários produtinhos legais Tem uma cartinha Olá Camila Nunes A Ruby Rose elaborou esse press kit pra vocês De lançamento de maquiagem da nossa marca Desenvolvidos com as últimas tendências de cores e qualidade do mercado Ó E veio vários produtos Aqui tem um lenço de maquilante Gente, já usei esse lenço muito bom Veio pó também de várias tonalidades Tem blush Também eu creio que tenha várias tonalidades Olha gente, muita coisa Tem batom, gente Olha quanto batom, gente Batom líquido metálico E também vieram os paletinhos de corretivo Gente, tô muito, muito, muito afim de testar essa paletinha Eu vou mostrar um vídeo aqui pra vocês comparando Sabe, uma paleta cara, uma paleta baratinha E eu estava ansiosa esperando essas paletas chegarem Então vieram vários paletinhos de corretivo E também vem várias paletas de sombra Ai, gente Muito amor, Ruby Rose Muito obrigada, Ruby Rose Próximo Agora essa sacolinha aqui, gente Da Viscai Que eu recebi No workshop do CBB Veio um cronograma Que é shampoo condicionador Pra hidratar os cabelos Nutrir, reconstruir E eu tô doida pra testar Recebi mais coisinhas no workshop do CBB Foi o quê? Ah, gente Foi produtinho da Vivai Olha Essa caneta delineadora aqui É Mara Eu já usei Faz bastante tempo Logo que eu comecei aqui no canal do YouTube Eu adorava essa caneta, gente Ela é muito boa Adoro caneta delineadora, né? Veio essa paletinha de sombra também Vamos pra sacolinha do Boticário, gente Do Boticário Eu recebi vários produtinhos Que rolou aqui Pídeo, né? De Blackpick do Boticário Então, tem produtinhos da linha Africaníssima Tem produtos da linha Ballet De O Boticário Então, muito obrigada, Boticário Tem CC Cream, gente CC Cream Aqui é Mara Eu contei no vídeo Eu vou deixar linkado aqui Então, de O Boticário Vários produtinhos do Blackwood Agora vamos pra essa sacolinha aqui Bem bonitinha, gente É da Profense Eu recebi no início do mês De novembro Aqui vem o release Contando sobre o produtinho E aqui dentro tem um produto É uma água dermatológica Eu creio que seja uma água termal É assim, ó A embalagem é azulzinha Nem abri, gente Eu não fui da embalagem Só a louca da embalagem Quer me ganhar no presente? Me deu uma embalagem bonita Agora eu vou mostrar pra vocês, gente Essa necessaire Que eu ganhei lá no encontrinho Chupasca, em São José dos Campos Teria o de São Paulo E essa necessaire é muito glamour, né? Olha Bastante glitter Bastante purpurina E aqui dentro tem alguns produtinhos de Maybelline Ó Tem um blush Um batom Batom lápis Outro batom Batom embala Essa cor é a 112 Nem abri ainda, gente Tá novinho E também tem um lápis pra contorno dos lábios Eu amei De cara já amei a necessaire, né? Ó, vê essas duas nessa toalhinha assim Bem bonitinha Muito amor Agora vamos pra essa caixinha Que eu já abri também Que eu não sou boba nem nada Na verdade, gente Aqui tem vários produtinhos da Mia Make Mia Make é uma marca sim, gente Baratex Mas que você olha Isso não dá nada Eu ainda não testei Essa toalhinha Porque, ó Olha o design Que bonito da embalagem Tô com fé Eu já abri com fé Ih, gente Vem essa caixa de acrílico aqui Muito fofa Que eu também mostrei pra vocês Em vídeo aqui No Se Arrume Comigo Com vários produtinhos da Mia Make Olha, gente Olha Olha quanto produto Vê esse iluminador aqui Mara Esse iluminador aqui Muito bonito Ó, translúcido Não tem vários produtinhos da Mia Make Aqui dentro E eu deixei aqui guardadinho Pra mostrar pra vocês O quanto é essa caixinha Já queria que eu tava Da Mia Make Também no Shop CBB Eu recebi Outros produtinhos Que foi O primer Gente, o primer Eu já compartilhei aqui, né Ele virou meu queridinho Então eu tô amando o primer E também recebi Uma outra paletinha Da Mia Make Que eu não tinha recebido antes Que é Essa paletinha aqui, ó Que vem com gloss E aqui é a paleta, olha Olha que luxo Dailuz Da Dailuz Eu recebi Hoje Nesse momento Que eu estou gravando o vídeo Fui lá no escorrego buscar E vamos ver o que é Gente, daqui Sobre a embalagem mesmo Eu nem sei o que tem Aqui dentro Vamos ver Bem embalado, hein Olha, gente São os quatro Brows de Mosaico Lançamento da Dailuz Olha que linda A embalagem A louca da embalagem, né Eu amei esse lançamento Eu conferi lá na Beauty Fair E tem esse bronze aqui, ó Que eu já estou doida pra testar Então, amei, amei Muito obrigada, Dailuz Próxima caixinha Próxima caixinha Próxima caixinha, gente Dando continuidade Amei Que eu recebi Essa caixinha aqui Da onde? Da T-Blogs Com os lançamentos Da linha Bruna Tavares Falei pra vocês Que eu não resisti Ó, o que acontece Não tem mais batom aqui dentro Só deixei a caixinha mesmo Pra mostrar pra vocês Que veio o batom Sapatinho de cristal Que eu compartilhei no tutorial De ontem, né, gente É um batom lindo E tem alguns batons aqui Espalhados, ó O Safira Que é esse marronzinho aqui Lindo, lindo, lindo E também tem outros lançamentos Aqui Esse daqui Esse daqui eu não abri Qual é esse? Esse é o Glinda 2 Ó Então, nesse mês No mês passado, né No mês de novembro Eu recebi Os lançamentos Da Bruna Tavares Faço para feministas Pra T-Blogs Agora a gente Vamos pros próximos recebidos Que é o quê? Mary Kay Gente, ó Mary Kay Mary Kay Mary Kay Mais Mary Kay Mary Kay Gente, tô quase virando Uma consultora Mary Kay Depois que eu recebi Vamos lá, gente O que que eu recebi Da Mary Kay? Vou começar por essa caixinha aqui Ó Essa caixinha aqui Toda roupinha Veio com meu namizinho aqui De Camila Nunes Veio vários pincéis Mary Kay Veio também Esse CC Cream Ainda não testei Quero testar Veio um Pó translúcido Veio uma base Time Wise Gente E pior que veio Minha cor certinha Quando eu vi Eu falei assim Gente, uma base Qual será a cor? Será que vocês estão Uma cor? Bronze 4 Por sinal É que eu estou usando hoje A minha cor da base Da Mary Kay Time Wise É a Bronze 4 Vocês sempre me perguntam, né E também veio Gente, veio muito produto Vários produtinhos Ó Veio um lip mask O que que é isso? É um batom? Ah não É um Máscara para os lábios Deve ser um lip balm, né Já quero testar Veio o Deline 2Z O que eu amo Amo, amo, amo Então, gente Nessa embalagenzinha aqui Toda roupinha Vieram vários produtinhos De Mary Kay Nessa outra sacolinha também Vieram os produtos de face Pra cuidados com a face Aqui eu tenho o que? Uma loção corporal Não só face Pra corpo também Me enganei Aqui tem uma loção corporal Hidratante Isso aqui é o que? Time Wise Hidratante e redutor Linha de expressão Gel para o corpo Dois em um Vem uma colônia Tá fechada ainda Então nem sei dizer Que foi o cheiro pra vocês Deixei tudo fechadinho Pra poder mostrar em vídeo Aqui É o que? Máscara facial Cheirosinha Recebi, gente Esse copo Muito fofo Tá vendo a Mary Kay Pra variar, né Um pouquinho Gente, esse copo aqui Olha, eu achei uma fofura Vem escrito amor Love Muito fofo Aí tem os desenhos de Maquiagem Pincéis Então amei, amei Muito obrigada Mary Kay Eu fiquei muito feliz Com esses recebidos Mas não acabou Mas não acabou Mary Kay, gente Recebi também Essa caixinha muito fofa Na verdade Isso aqui eu recebi No finalzinho de outubro Que é a base Efeito pó Vem várias tonalidades E eu já tô testando Eu tô gostando bastante Por sinal Tô precisando fazer resenha Aqui no canal Comente aqui embaixo Se você quer resenha Porque é um produto Muito inovador, gente E eu recebi Todas essas tonalidades E pra finalizar Mary Kay, gente Não menos importante Eu recebi Essa caixa aqui, ó Maravilhosa Com Várias cores de batons Muito obrigada Mary Kay Por esses presentinhos Por esses recebidos Vou usar tudo E vou compartilhando aqui com vocês Mais um recebido Do Hortshop CBB, gente Foi esse produtinho aqui Da Maxi Lime É uma máscara de hidratação Dos cabelos Ó Eu tô doida Pra usar Elemental Hidratação Água Muito cheiroso, gente Muito cheiroso Essa máscara E também veio esse finalizador, gente Que eu já usei essa semana No cabelo E ele também é muito cheiroso Muito bom Deixa o cabelo bem macio Eu gostei bastante Já tô testando Já tô usando, né? Que eu sou dessas Então da Maxi Lime Foi esses dois produtinhos Que eu ganhei lá no Hortshop CBB Pra finalizar esse lado Vou mostrar esses dois recebidos aqui Que foi de O Boticário Começando por essa caixinha menor Que foi um dos lançamentos, gente Que é uma base da Make B Ela tem uma proposta muito legal Vem tipo um pancakezinho, ó É assim? E aqui tem o produto Será que é o meu tom? Ainda não sei Vou testar E eu conto pra vocês Nessa caixinha aqui, gente Essa outra caixinha Vieram os dois perfumes E esse presentinho Não é só pra mim, gente Aqui na carta diz Para Camila e Thiago Ele nem se achou, né? Nem se achou Deixa eu apresentar o meu perfume? Peraí, com licença Deixa eu falar Marilene, não se mete Marilene, não se mete Eu vou segurar Vai, você vai falar Eu vou segurar Gente, nós... Gente, recebi esses dois perfumes De Oboticário É a linha Coffee Woman E Coffee Man Olha Eles são muito cheirosos Olha A embalagem também É incrível Mostra aí Olha como ele é lindo Esse daqui É o meu perfume Esse aqui é o de Thiago Gente Muito amor Oboticário Muito obrigada Muito obrigado Por lembrar de mim Amei, amei, amei Fiquei muito feliz E agora vou ficar cheiroso Próxima caixinha da Dermage Gente, vieram vários produtinhos Pra cuidar de coafá E aqui dentro tem Um sabonete Líquido em gel Veio também Um condicionante Hidratante para o banho Muito bom Pra hidratar a pele Veio também esfoliante Veio também esse serum Gente, que é um lançamento Ele tem vitamina C C10 Olha É bom pro cuidado com a pele Ainda mais agora No verão Já tô doida pra usar Gente Então vou contar pra vocês O que que eu achei Mais uma caixinha da Dermage E aqui Eu tenho Creme corporal Hidratante Um desodorante Sem cheiro Sem álcool Sem nada Muito bom Pra quem tem alergia, né E também um revitalizador Pro corpo Gente Hidratante também Só que Ele tem FPS 15 É Então tem um tratamento a mais Mas Tudo hidratante corporal Nessa caixinha Veio algumas Ampolas Pra crescimento capilar Que eu já estou doida Pra testar, gente Eu vou testar E vou contar pra vocês O que que eu achei, gente Pra quem fica aí na dúvida Se cresce, não cresce Se é importante Tomar uma pílula Pro cabelo crescer Eu vou fazer esse teste Vou vir aqui contar pra vocês Então eu recebi Pílulas Pro crescimento capilar Nova Repair Seus cabelos Nessa caixinha Veio Mais um kit de pincel Da linha Pauta para felices Eu fiquei muito, muito feliz Gente, quando eu recebi A Bruna me viu novamente Porque eu já tenho um kit Só que ela fez uma alteração Em um dos pincéis E aí eu não esperava Receber novamente Muito obrigada Dona Bruna Muito obrigada Gente Olha Esse kit aqui É mara Dá pra fazer Todos os tipos de maquiagem Eu super recomendo E é pra Maria Margarisa E vem nessa Embalagem tem aqui Super fofa E também recebi Da Maria Margarida Mais um kit de pincéis Olha que lindo Dourado Com cabo dourado Tem pincel pra face Tem pincel pra esfumar Amei, amei, amei Muito obrigada Maria Margarida E por último Não menos importante Tem uma caixinha aqui Gente Muito fofinha Que eu não resisti Já fui abrindo assim No meio do caminho E é aquele digital, né? Pessoa conquista Pela embalagem Não tem essa não Tem embalagem bonita Só que conquistou Essa caixinha é muito fofa É lá da Lalupe, gente Lalupe Vende case Pra celular E vem também Uma cartinha Olá Camila Essas cases são para deixar O seu smartphone Ainda mais special Ainda mais estiloso Amei, amei, amei Olha isso E é tudo feito Com muito amor Muito carinho, né? Começando pela embalagem Essa aqui é uma case Toda trabalhada Nos itens de make Perfume Tudo de beleza Aqui também Vem uma outra capinha Essa aqui Tá escrito Status Querendo viajar Me leva Quero viajar Ah, olha Essa aqui é boa, gente É nuvenzinhas Olha Olha Que gracinha Amei, amei, amei E a última capinha Ser princesa A vida toda Gente, amei Amei, amei, amei Amei, Lalupe Muito obrigada Muito obrigada Amei, amei, amei Já fui colocar Do meu celular, né? Porque Tá pedindo Uma nova case Bom, gente Então esses foram Meus recebidos Do mês de novembro Espero que vocês tenham gostado Pode deixar Que agora em diante Eu vou trazer Todo mês Um vídeo de recebidos Mostrando pra vocês As novidades Que chegou por aqui Tá bom? E é isso Antes de sair daqui Não esqueça De deixar aquele gostei Pra mim, tá? Clica em gostei E se inscreve aqui no canal E além disso Também não esqueça De ativar as notificações Gente É um sininho Que fica lá do lado E me acompanhe Nas redes sociais Que eu tô sempre ligada Por lá, tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo